Pronto, voltei da escola, agora eu vou mexer no PC Você vai mexer? Não, agora é minha vez Ah, quer saber? Bora resolver isso aqui Sua vez de mexer, se já foi o dia todo Não adianta mentir, porque hoje eu tô de olho O quê? Como assim? Mano, eu tenho que explicar Como eu fui o dia todo, se eu acabei de chegar Tu acabou de chegar, me explica essa desdenha Então por que cê me acordou 5 horas da manhã pra botar assim? Tá bom, admita, eu tô aqui há muito tempo Mas o que cê quer fazer no PC nesse momento? O quê? Mano, não tá claro, mano, eu tenho que jogar Quer dizer, trabalhar, depois tenho que estudar E ser na tela do PC em vez de usar o celular Ah, cê, estudar, como se isso te ajudasse Cê só tira nota ruim e sempre perde nos debates Tu vem falar de celular, então você que vai dizer Se eu posso ir pro celular, então por que não vai você? Você venceu no argumento, mano, isso eu admito Na verdade pode usar o PC, vai, eu realmente tenho que estudar Ei, você ainda disse que trabalha, mas só sabe gravar TikTok de manicômio Calma aí, você disse o quê?